A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição em Itaperuá fica situada no centro histórico, no topo de uma colina, o que nos permite visualizar sua torre de vários lugares da cidade. A Igreja Matriz tem uma beleza singular, sendo ela um dos principais e mais belos cartões postais do nosso município. Há registros que a primeira missa aconteceu aqui, em 1930, em razão das comemorações da festa da Padroeira de Itaperuá, que dá nome ao local e é palco de grandes festividades católicas, como no mês de dezembro, as celebrações à Nossa Senhora da Conceição. A Igreja de São Sebastião foi construída em meados do século XIX, no local que anteriormente foi erguida a Capela de Taipa, dedicada à Nossa Senhora da Conceição, quando nossa cidade ainda se chamava Batalhão. Ao lado da Igreja, encontra-se até os dias atuais o mausoléu de Laureano Bezerra de Albuquerque, pernambucano que viveu em Itaperuá e faleceu em 1894, vítima de varíola. A tradicional festa de São Sebastião acontece no mês de janeiro, com programações na paróquia e enaltecendo a união das comunidades. Esses são apenas dois dos belos locais do percurso cultural e religioso de Itaperuá. Subir o morro ao pé Seguindo a procissão Hoje é dia de festa De Nossa Senhora da Conceição Come la Defensava sondern o muro ao pé Tambémские curti Veine a procissão O Ab죠